Hoje ela tá pirada pela madrugada Conceito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que a minha voz deixou ela recitada Então entra danada, apaga essa mágoa Ela acha que essa noite é sequência de pentada Então senta, senta e consenta, experimenta Mexe gostoso que o leite arrebenta Fica fogueta, impiriceta Vem devagarinho, basta que tu representa Sempre concentra, experimenta Mexe gostoso que o leite arrebenta Fica fogueta, impiriceta Vem devagarinho, basta que tu representa Hoje ela tá pirada pela madrugada Conceito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que a minha voz deixou ela recitada Então entra danada, apaga essa mágoa Ela acha que essa noite é sequência de pentada Então senta, senta e consenta Experimenta, relaxa gostoso Chegue e arrebenta Fica fogueta, impiriceta Vem devagarinho, basta que tu representa Então senta, experimenta Mexe gostoso que o leite arrebenta Fica fogueta, impiriceta Vem devagarinho, basta que tu representa Fica fogueta, impiriceta